Oi gente, hoje eu separei vários lançamentos do mês de outubro pra mostrar pra vocês. Eu separei os mais interessantes, o que tem a ver com o conteúdo do canal e a maioria deles eu quero muito ler. Então antes de eu mostrar pra vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho também pra receber notificações de novos vídeos, curtam o vídeo também. E se vocês se interessarem em comprar algum desses livros, alguns podem estar em pré-venda ainda, eu vou deixar os links aqui na caixa de descrição, que vocês comprando com os links do canal acabam ajudando bastante. Começar então com o lançamento da Faro Editorial, que é o novo livro do Charlie Donlea, que é Nunca Saia Sozinho. Esse livro é um thriller que envolve um assassinato, um massacre que teve com estudantes, que parece que vão retomar as investigações disso que aconteceu. Então é muito legal quando nós temos casos assim, que ficaram algumas coisas em aberto, algumas coisas não muito bem resolvidas e que agora vão investigar novamente, né? Eu só li um livro do autor até agora, mas eu pretendo ler os outros livros dele também. Dos lançamentos da Editora Intrínseca, nós temos o livro A Árvore dos Desejos, que veio primeiro na caixa de setembro do Clube Intrínsecos, para os assinantes. Gente, ele é um livro muito lindo, ele é de capa dura, tem glitter aqui na capa, gente, que dá um brilho muito bonito. E ele é um livro ilustrado também. Olha, gente, ele é todo trabalhado aqui dentro. Tem várias ilustrações, eu ainda não li o livro, mas eu vi muitas pessoas comentando que o livro era muito bom. Ó, aqui fala que A Árvore dos Desejos é um conto de fadas modernos sobre o poder da amizade e da empatia. Então ele parece ser um livro bem amorzinho, eu não vejo a hora de ler ele também. Outro livro que também veio no Clube Intrínsecos, que agora está sendo lançado, é Adultos. E ele é um livro aí que traz uma crítica sobre a vida das pessoas nas redes sociais, porque a nossa personagem parece que mostra uma realidade totalmente diferente da dela nas suas redes. Então ele traz um tema muito atual. Se você é assinante e já leu esse livro, comenta aqui embaixo se você gostou dele. E o outro lançamento da Intrínseca que me chamou a atenção também foi O Refúgio. Esse livro conta a história de duas irmãs, onde a irmã mais velha de 13 anos sofre abusos desde quando ela tinha 10. E agora quando a sua irmãzinha está completando essa idade, ela teme muito que ela também tenha que passar por isso. Então ela resolve fugir de casa com a sua irmã, para impedir que isso aconteça com a sua irmã também. Então nós temos aí duas meninas, duas crianças sobrevivendo aí sozinhas. A história se passa no sul da Escócia, elas partem em direção à floresta de Galloway. Olha, aqui fala que o livro aborda a redenção e recomeços, mas sem fugir do horror da verdade. É uma história sobre nossos limites, os laços humanos e o poder da natureza de nos acolher quando mais precisamos. Eu acho que vai ser um livro, assim, muito importante. Eu acho que vai ser uma história muito bonita também, né, dessas duas meninas ali na natureza. E tudo que elas acabaram passando e como que elas vão viver agora me lembrou muito um lugar bem longe daqui. Então eu espero que o livro traga essa mesma experiência que eu tive com aquele. Ele vai chegar aqui, né, eu vou ler esse livro em breve, vocês vão saber a minha opinião sobre ele. O lançamento da editora Alt é a continuação de Como Sobreviver à Realeza, nós temos Sua Alteza Real. É uma duologia. E nesse segundo livro, eu não sei direito qual é a conexão com o primeiro, porque eu ainda não li o primeiro livro. Mas eu acho que nós temos uma outra personagem como protagonista e essa personagem é bissexual. E esse segundo livro vai trazer um romance entre duas garotas e ele acontece em um colégio ali nas terras escocesas. Eu acho que esse livro vai ser bem fofinho, mas eu preciso ler o primeiro livro. E eu acho que se eu gostar da história, eu vou trazer um vídeo falando dos dois livros pra vocês. Daí temos um novo lançamento da Morro Branco com a autora Úrsula Legan, que é Floresta é o Nome do Mundo. Olha, gente, essa capa que coisa mais linda. Esse livro é uma ficção científica e se passa em um outro planeta, onde nós temos habitantes bem diferentes. Aqui fala que eles são humanoides com pouco mais de um metro de altura e corpos cobertos por pelos verdes e sedosos. E daí parece que outros habitantes chegam nesse planeta e vai gerar aí um conflito. Eu ainda não li ficção científica dessa autora, eu só li uma fantasia dela. Então eu tô muito curiosa pra conhecer os outros livros dela. E com certeza esse livro vai entrar pra minha lista também. E agora vamos para os lançamentos da editora Record, porque tem muita coisa boa. Começando com a galera Record, concorrente de ouro da Cassandra Clare. Vocês sabem, né, que eu sou uma shadow hunter. Eu gosto muito da série dos caçadores de sombras. E eu tô doida pra ler esse livro, eu já comprei ele na pré-venda. A história dele se passa depois das peças infernais. É uma história mais antiga, antes dos instrumentos mortais. E os personagens desse livro, eles já foram apresentados ali num livro de contos que eu li. Que é o livro dos fantasmas do mercado das sombras. As histórias deles ali nos contos foram bem interessantes. E me deixaram bem intrigada pra conhecer mais sobre eles. Conhecer sobre a protagonista, que vai ser a Cordelia Casteres. Ai, gente, eu tô muito, muito animada por esse livro. E ele vai ser lançado bem no último dia do mês. Então ele vai ficar a leitura aí só pro mês de novembro. O outro lançamento da Galera Record é um livro da Colin Hoover. Vocês sabem que eu também amo essa autora e eu leio todos os livros dela. Que estão sendo lançados. E o nome do livro é Se Não Fosse Você. É o Regret em 1, daquela capa laranjada. Então eles fizeram uma capa bem diferente aqui no Brasil. Eu não curti essa capa. Principalmente porque essa é uma história de relacionamento de mãe e filha. Acima do relacionamento romântico que tem ali. E eles colocaram na capa um casal. E também é em preto e branco, né? A capa em inglês é bem colorida. Mas enfim, temos esse livro agora desse jeito. Com certeza o lançamento da Colin Hoover não vai faltar nesse canal. E agora um lançamento muito aguardado por anos. Que é a continuação. O terceiro livro da série de Uma Chama Entre as Cinzas. Nós temos Um Assassino nos Portões. E gente, eles fizeram capas novas. Capas com os personagens da série. Pra destacar a representatividade que esses personagens trazem na história. Então o primeiro e o segundo livro estão sendo relançados também com essas capas novas. E também é tudo agora no mês de outubro. Faz muito tempo que eu li o primeiro e o segundo livro. Eu vou ter que ver um resumo, uma resenha aí. Pra lembrar, pra ler o terceiro livro. E eu quero comprar os livros com as capas novas. Quem comprou o livro na pré-venda recebeu uma jacket pra colocar nos livros antigos. E eu não comprei o livro na pré-venda, então eu perdi a jacket. E agora eu quero trocar os meus livros antigos pelas capas novas. Porque eu achei elas muito, muito mais bonitas. E eu tô muito animada pra finalmente saber a continuação dessa série de fantasia. O ano que vem vai ter o lançamento do último livro. E daí temos um livro de suspense, que é amigo imaginário. Do mesmo autor de As Vantagens de Ser Invisível. Nesse livro nós temos uma mãe que escapa de um relacionamento abusivo junto com o seu filho. Eles acabam fugindo no meio da noite. Porém o menino fica desaparecido por um tempo. E depois ele volta aí bem estranho, com uma voz na cabeça. Eu acho que tem a ver com esse amigo imaginário. Então parece ser um livro aí meio sinistro. Eu sei que ele é um calhamaço. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. 770 páginas, gente. Olha, eu quero muito ler esse livro, mas eu não tenho certeza quando eu vou ler. Porque ele é muito grande. E um lançamento da Bertan Brasil. Que é um livro que tem uma capa super fofinha. É Sete Dias Juntos. Ele é um livro que se passa no Natal. Então eu já estou de olho ali pra ler ele no Natal. Esse livro vai falar sobre família. Família Bert. Ela vai se reunir ali no Natal. Depois de muitos anos sem todos estarem reunidos. E daí uma das filhas, a filha mais velha. Ela vai meio que ficar de quarentena em casa. Por causa de uma epidemia que teve na África. Que ela foi voluntária. E daí parece que a história vai abordar ali. Cada um dos integrantes da família. E esse convívio deles ali nesse feriado do Natal. Então, gente. Eu acho que vai ser um livro bem legal de acompanhar também. E perfeito pra ler no Natal. O lançamento da editora Gutenberg. Que eu recebi em primeira mão. É Reality Boy. Ele veio na caixa do Clube Scoop. E os assinantes receberam ele antes do lançamento. É da A.S. King. A mesma autora dos Dois Mundos de Astrid Jones. Nesse livro nós temos como protagonista um menino. Que quando ele tinha cinco anos. A mãe dele aceitou que fizessem um reality show sobre a vida dele. E daí ele cresceu com uma fama de ser um menino muito violento. Por conta dos comportamentos que ele tinha naquela época. Daí parece ser muito interessante nós conhecermos ele. Porque a visão que as pessoas tinham dele. Não era quem realmente ele era. Então ele é um livro jovem. A que fala, ó. Nem sempre somos aquilo que parecemos ser. Então vamos conhecer melhor esse menino aí. Que foi mal interpretado. E eu acho que vai ser um livro bem legal. Um outro da editora Gutenberg. Que me chamou a atenção pela capa. É Tempo de Reacender Estrelas. Esse livro também vai falar sobre família. Porque nós temos uma mãe de 37 anos. Que está separada. E daí quando ela vê que as suas filhas não estão muito bem. Estão passando por alguns problemas. Mas ela resolve levar elas numa grande viagem. Rumo aos países da Escandinávia. Para elas verem a aurora boreal. Então é um livro que vai falar sobre família. É um livro que vai falar de relacionamento aí de mãe com as filhas. E que vai se passar durante uma viagem muito legal. Para um destino bem diferente. Então eu acho que vai ser um livro bem fofinho. Que eu fiquei bem interessada também. E queria compartilhar com vocês. E agora nos lançamentos da HarperCollins. Nós temos A Última Testemunha. Que é da mesma autora de um outro thriller bem interessante. Que é A Outra Senhora Parrish. Nesse livro parece que nós temos uma personagem. Que tem uma vida que sempre desejou. Um marido lindo. Filha adorável. Carreira bem sucedida. E ela também é bem rica. Mora numa mansão esplêndida. E herdeira de uma grande fortuna. Mas aí depois da morte da sua mãe. Ela acaba recebendo ameaças de morte. E daí a sua melhor amiga passa a investigar melhor isso. De quem que ela está sendo ameaçada e tal. E a mãe dela foi assassinada. Ela foi encontrada na sua própria casa. Então deve ter aí alguma conexão. Que é esse assassino que está ameaçando ela também. Então parece ser uma investigação bem interessante. Que envolve aí famílias ricas e poderosas. E por fim, gente. Temos vários lançamentos da editora Darkside. Só que eu dei uma olhada aqui. Parece que os livros primeiro vão ser lançados no final do mês. Lá no site da editora. E daí aqui na Amazon está o lançamento no começo do mês de novembro. Mas eu acho que como o lançamento oficial é outubro. Que é o que diz lá no site. Eu vou mostrar pra vocês. Porque tem muita coisa legal. Primeiro nós temos o terceiro livro da série lá. Com aquele título bem grande. Então esse terceiro livro tem o título. Os registros estelares de uma notável odisseia espacial. Essas histórias, gente. É uma aventura intergaláctica. Que envolve muitos personagens. Envolve muita representatividade. Uma mensagem muito legal. Eu li só o primeiro livro. Eu ainda preciso ler o segundo. Pra ler esse terceiro. A capa dessa série, gente. É muito, muito linda. Apesar delas não serem continuações certinhas. Elas são histórias conectadas. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Que os lançamentos é da Dark Love. Porque é o selo que eu mais leio da Dark Side. E amo demais os livros que eles lançam. Então nós temos também a sonata perfeita. Olha, gente. Que lindo esse livro também. Gente, esse livro se passa na Suíça. E parece que nós temos um menino que não tem o afeto da sua mãe. E ele deseja ter uma vida totalmente diferente da dele. Aqui fala que é um romance sobre como o passado afeta diretamente o presente. Mas principalmente sobre como precisamos aprender a seguir em frente. Não importa o que aconteça. E ele é um livro que vai falar sobre a Suíça após a Segunda Guerra Mundial também. Então tem muito a ver com o que aconteceu na guerra. Com a história dessa família. Eu acho que vai ser uma história bem tocante. Uma história bem emocionante também. Do jeito que os livros desse selo nos tocam. Então com certeza está na minha lista. E eles estão lançando também A Noiva Fantasma numa nova capa. Gente, bem colorida. Porque tem lançamento da mesma autora também esse mês. Que é A Noite do Tigre. Daí as duas capas vão ficar combinando. E isso só serve para a gente ficar gastando o nosso dinheiro. Porque eu demorei muito para comprar A Noiva Fantasma. E agora fazem uma edição nova. E agora eu não sei, gente. E gente, a sinopse conta muita coisa. Eu acho que eu não vou falar muito. Mas eu sei aqui que o livro foi escolhido no clube da atriz Rizzi Winterspoon. Que é aquele clube bem conhecido. E parece que ele conta a história não só de um protagonista. Mas eu acho que tem dois protagonistas. Tem uma moça que sonha em ser médica. Mas que trabalha como costureira e dançarina. E um outro menino que é órfão. E daí ele conta um monte de coisa aqui da história na sinopse. Então vamos ler esse livro na surpresa. Que eu acho que é mais legal. Eu ainda preciso ler A Noiva Fantasma. Eu vou ler nesse mês ainda. Ou se não der, no mês que vem. Eu ainda preciso ler até o final do ano. E daí com certeza eu quero ler esse lançamento da autora. E foram esses lançamentos que eu separei para vocês hoje. Tem bastante coisa legal, né? Então me conte nos comentários. Qual desses lançamentos você está mais ansioso para ler. Lembrando de usar os links do canal se for adquirir algum deles. Ou qualquer outro livro. Na Amazon, qualquer coisa. Tem os links aqui. Aqui do lado eu vou deixar a playlist dos lançamentos. Se você gosta desse tipo de vídeo. Para você ver os outros também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!